Olha que maravilha, xarope fazeu excelente para artrite, para osteoporose, para quem tem pressão alta, para quem tem colesterol alterado e para quem tem gordura no fígado, além de aumentar a imunidade. Pega uma fatia de gengibre, descasca ele inteiro e corta em lâminas bem fininhas. O gengibre tem uma série de benefícios, redução de pressão, redução de gastrite, entre outros. Pega uma cebola e você vai descascar essa cebola também e depois cortar ela em lâminas bem fininhas também para aumentar a absorção dos nutrientes presentes na hora de você aquecer com a água. A cebola é excelente para quem tem osteoporose. Pega também o alho e corta ele em lâminas bem fininhas. Sabemos que o alho ajuda na redução da circunferência do abdômen, redução da glicemia, da pressão. Entre outros benefícios. Adiciona água, adiciona também uma colher de sopa cheia de açafrão da terra, que vai ajudar no tratamento de artrite, de gordura no fígado, entre outros benefícios. E depois você corta algumas fatias de limão, coloca no recipiente de vidro, joga todo o conteúdo lá dentro e está pronto. Minha sugestão é que você consuma três colheres de sopa antes do almoço e antes do jantar todos os dias. Que maravilha!